Doutor Marcelo, no final de semana, os seus investigadores parecem que acabaram com a farra do boi. Boa noite, doutor delegado. Os microfone do diário à sua disposição. Então, conforme nós vimos conversando, Maranhão, essa ocorrência é um desdobramento de uma investigação já da semana passada, que culminou, conforme vocês mesmos veicularam a notícia, na prisão em flagrante de cinco indivíduos por tráfico de drogas, organização criminosa, sequestro e tortura, porque arrebataram uma mulher e levaram para um cativeiro e passaram a torturá-la e submetê-la ao denominado julgamento pelo tribunal do crime. E falaram que era para avisar os policiais civis que a gente conhece que o Galo falou que não é para mexer com os moleques de lá, que não é para eles ficarem indo lá, que não é para pegar nenhum dos moleques de lá. Se acontecer alguma coisa com os moleques de lá, eles não vinham atrás de mim e do Alexandre. É um recado para todos os civis. Para todos os civis. Essa atividade de tráfico de drogas acontecia aí no Escadão, né? Um local denominado como Escadão, estrategicamente abaixo do nível da rua, onde o ponto de venda de drogas ficava concentrado. E nessa prisão de cinco indivíduos, né, surgiu a informação de que na rua, de fronte a esse escadão, funcionava uma adega com uma alta circulação de pessoas. E isso é que servia de ponto de apoio para o funcionamento do ponto de venda de drogas. Ali na adega, tanto ficavam as pessoas que iam ao escadão consumir drogas, quanto os olheiros do tráfico ficavam lá dentro, disfarçados ali entre as pessoas e avisando da chegada da polícia. Então nós fizemos agora uma ação nessa adega e prendemos efetivamente lá dentro o gerente do tráfico, né, com drogas, diversos tipos de drogas e anotações da contabilidade do tráfico. Prendemos um usuário com uma porção de maconha e prendemos também o terceiro indivíduo, que é o dono da adega. Em resumo, cinco presos semana passada, mais três presos essa semana, acabando com esse ponto de venda de drogas e também com o comércio ali que estava servindo de ponto de apoio ao tráfico.